Música Estamos de volta com o coordenador operacional do Censo no Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Barros, do IBGE, para falar sobre o Censo 2022. O Fórum da Lerge de Desenvolvimento do Estado do Rio realizou recentemente o Fórum Capacita, papel dos municípios no Censo 2022. Vamos ver. Mais de 500 pessoas participaram do evento online promovido pelo Fórum para dar largada ao Censo 2022. Nele, foram abordados o histórico do Censo, os resultados do último Censo agro realizado em 2017 e também as inovações previstas para o próximo ano, além do desafio de levantar informações nas comunidades, também chamado de aglomerados subnormais. Nesses aglomerados subnormais residem, em geral, populações em condições socioeconômicas, de saneamento, de moradia precárias. Então, como agravante, esses aglomerados subnormais têm uma situação extremamente complicada que dificulta esse enfrentamento por conta da disseminação do Covid-19. Então, essa versão preliminar, ela incorpora as atualizações até dezembro de 2019 e foram levantados 13.151 aglomerados subnormais no Brasil. Esses aglomerados localizados em 734 municípios e totalizam uma estimativa de 5.127.747 domicílios. No estado do Rio de Janeiro, a gente atendia que a gente atendia para 1.830 aglomerados subnormais em 56 municípios fluminenses. A apresentação Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas no Censo Demográfico 2022 também foi tema dessa reunião. As nossas pesquisas amostrais do IBGE, que acontecem ao longo dos anos, entre seis delas, não dão conta de retratar com fidelidade a diversidade de povos indígenas e comunidades quilombolas que a gente tem no Brasil. Para isso, são necessárias amostras específicas ou uma pesquisa censitária, como é o caso do nosso Censo. Nós contabilizamos quase 900 mil pessoas indígenas, de 305 etnias ou povos indígenas, com 274 línguas indígenas faladas em seus domicílios. Foi algo que só foi permitido pelo Censo 2010, é um conhecimento que nem a antropologia tinha, nem a linguística tinha, então é um conhecimento novidoso, é uma novidade que o Censo 2010 trouxe para a gente. É importante trazer para vocês os dados de 2010 para o Brasil como um todo, para entenderem a diversidade que é a situação dos povos indígenas no Brasil como um todo, que se reflete na diversidade de povos indígenas também aqui no estado do Rio de Janeiro. O painel completo está disponível no canal do Fórum da Alerje. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse trabalho, uma vez mobilizado o município, a estrutura já montada, os recenseadores treinados, como é que funciona esse processo de retorno da informação para as administrações municipais? Como é que é essa troca durante a realização do Censo? A troca do IBGE com os municípios é tão importante que ela foi inclusive institucionalizada pelo IBGE. Hoje ela tem o nome de REPAC, que é a Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo. Então, o IBGE normalmente realiza cinco rodadas de REPAC com os municípios. Agora nós já realizamos a primeira etapa lá em 2019, no final do ano, mas nós estamos realizando novamente. Então, o nosso evento realizado aqui no Fórum de 1º de outubro, ele foi, estava contemplado dentro do evento a REPAC estadual, que é o pontapé inicial que a gente dá para que os nossos coordenadores locais ou de área passam a fazer as suas REPACs também com os municípios. Inclusive, nós devemos fazer também no município do Rio, na capital, também é necessário. Então, na primeira REPAC, que foi essa que a gente realizou, nós passamos uma geral de como está a base territorial, que é a divisão dos setores censitários, quais estruturas territoriais foram identificadas, quantos indígenas, quantos agrupamentos quilombolas, presídios, domicílios coletivos, enfim, toda a sorte de setores censitários é apresentada. E também sobre o trabalho do recenseador, como é que ele faz o percurso, como que garante que nenhum domicílio vai ser deixado de fora. A segunda reunião, ela ocorre durante o censo, e ela serve muito para tirar dúvidas da população, enfim, dos gestores envolvidos, sobre como que está ocorrendo a coleta. Então, é a parte do acompanhamento. Quanto do município já foi recenseado, já foi percorrido, se tiver alguma área que a pessoa está achando que não foi visitada, ele pode indicar, então é uma troca mesmo que a gente faz durante a coleta. E, por fim, a terceira repaque, ela é realizada após a coleta, que é justamente quando a gente apresenta os resultados preliminares e passa já, dá esse retorno para os gestores, para a população, que é o trabalho do IBGE. E esses dados todos do censo, eles permitem uma série histórica, a gente perceber as evoluções, o que avançou, o que está precisando ser trabalhado, e na precisão que vocês vão trazer nessa edição, até muito mais com uma lupa para os municípios, para que eles possam identificar quais são as prioridades e de que forma eles podem pautar a sua gestão, principalmente nessa questão da infraestrutura para os cidadãos, para receber investimentos e coisas desse tipo. Como é que é feito também esse trabalho? Eu acho que é importante a gente falar aqui, Gabriel, um ponto que foi trazido no evento foi a importância do Banco Cidra, que é esse grande banco de dados, onde essas informações podem ser buscadas também, não só pelos gestores públicos, mas também por pesquisadores, para justamente mergulhar mais nesses dados levantados pelo IBGE. Como é que funciona isso? E como é que é o acesso? É aberto a qualquer pessoa que queira acessar esses dados? Sim, Geisa. O Banco Cidra é o principal canal de comunicação dos dados, de apresentação dos dados que o IBGE coleta com a sociedade. Então, o Cidra é a sigla do Sistema IBGE de Recuperação Automática de Dados. Então, ele é aberto a qualquer um, pode entrar, sidra.ibge.gov.br, e lá vai ter acesso tanto às pesquisas conjunturais, que são aquelas que têm periodicidade mensal ou trimestral, ou semestral, quanto às estruturais, que são as que são divulgadas por ano. Então, é possível lá gerar um banco, uma interface amigável, user-friendly, então qualquer pessoa pode ir lá, rapidamente ela consegue tirar um dado, mas nós também costumamos oferecer workshops com instituições parceiras, universidades, o próprio fórum, nós já realizamos um workshop. Então, o Cidra, o IBGE também tem outros bancos, o Banco Multidimensional de Estatística, mas são bancos mais complexos. Então, o Cidra é a porta de entrada para o usuário começar a conhecer os dados do IBGE. A gente já falou de segurança, da questão da saúde dos residenciadores, como isso também foi cercado e olhado nessa preparação para o Censo 2022, levando em conta que a gente ainda passa por ondas da pandemia, e que a gente espera que 2022 já esteja muito mais normalizado, quer dizer, a gente não tenha mais a pandemia como uma ameaça. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi esse processo de recuo para poder olhar melhor o cenário e planejar essa nova edição. O que aconteceu nesse meio tempo também, que permitiu que vocês pudessem adotar novas tecnologias, principalmente na capacitação dos residenciadores? É, Geisa, foi um recuo importante e necessário, porque no momento que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, nós estávamos preparando o teste de engenheiro Paulo de Fronten, e nós tivemos que dar uma pausa naquele momento. Assim, foi um tempo que foi árduo, mas o IBGE conseguiu, na minha visão, se organizar rapidamente, porque nós rapidamente instituímos a PNAD COVID, que foi uma pesquisa, pela primeira vez, o IBGE fez uma pesquisa com coleta 100% pelo telefone. Então, isso foi um grande desafio. Toda a equipe da diretoria de pesquisas ver a amostra que ia ser realizada, buscar os telefones com as instituições parceiras, ou no nosso próprio cadastro mesmo, que já tinha. Então, e também a pesquisa Pulso Empresa, que foi feita também, realizada durante a pandemia, para saber a quantidade de empresas que estavam sendo fechadas, e sobre a saúde das empresas. Foram pesquisas feitas totalmente pelo telefone, e isso demandou um grande esforço de toda a equipe do órgão de fazer. E foram aproveitados, inclusive, alguns censitários que já tinham sido contratados para o censo, eles foram mantidos para auxiliar na realização dessa pesquisa. E para o treinamento também foi um grande desafio, porque nossos servidores de informática não estavam preparados para o grande número de acessos que seriam necessários na capacitação online. Então, foi necessário todo um estudo ali, uma rápida reação para a gente conseguir implementar isso, e correu tudo bem. Com isso, esse know-how nós vamos continuar aplicando, e o treinamento do censo não é totalmente online, até não tem como ser, do meu ponto de vista, porque a operação de campo demanda um conhecimento ali muito prático, mas uma parte do treinamento vai poder ser dado online, isso é uma economia de recursos muito grande. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Reinfoco, contando um pouco mais sobre toda essa operação que vai ser feita aqui no Estado do Rio de Janeiro e em todo o país, e agradecer também o fato do IBGE participar do Fórum de Desenvolvimento. Esse foi um grande ganho que a gente fez ainda na época do Censo Agro, em 2017, quando, numa reunião da Repac, a gente marcou a entrada do IBGE no Fórum, para poder discutir os temas, estar presentes, com as informações que vocês levantam, que são de fundamental importância para toda a gestão pública. O Reinfoco está chegando ao fim. Obrigada, Gabriel, pela sua participação aqui com a gente. Você, telespectador, pode continuar assistindo nossa programação no canal do YouTube, do Fórum de Desenvolvimento, e também no podcast. É só buscar Por Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri